Saudações de Network Áticas, estamos prestes a receber então uma nova utilização da loja de Fortnite e vamos então ver o que é que Epic Games nos reserva então para hoje. Portanto, vamos esperar 3, 2, 1. Ok, 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 portanto temos aqui. Isto são skins de papelão, são skins que foram desenhadas por um utilizador da comunidade e basicamente temos então aqui skins Buena Nices que foram feitas então pelo nosso amigo Amigo Shark ou Shark Tufs 1, qualquer coisa assim do género, eles têm feito publicações no Twitter a agradecer a Epic Games por ter colocado em são o seu concept de skin no jogo e por acaso acho que está Buena Fixe. Portanto temos aqui em Caixotada, um skin Borreira, portanto uma skin normal com as cenas de proteção, vemos ali os olhos, está Buena Engraçada, não é uma skin que eu compre, ok, mas é uma skin engraçada. Disparte os seus amigos, parte do conjunto de entrega especial do jogo desde o capítulo 2, temporadas, portanto está muito nice. 800 feedbacks, está acessível, ok, isto não tem mais nada para os lados, não. Depois temos então aqui um encaixotado, portanto é a versão masculina, versão verde, calças de ganga, protecções com as caixas, mas ele não mostra a cara, mas pronto. Temos ali a cara desenhada e temos aqui, frágil, ok, está nice, está bem, está nice. Depois temos esta picadeta, a caixareta, ok, uma picadeta com caixas, basicamente são rolos e a picadeta ali com adesivo, 800 feedbacks, está nice. E temos também o glider, que é então aqueles papelinhos que nós gostamos muito de rebentar, implacável e altamente estourável, portanto também está nice, está um conjunto engraçado, está um conjunto diferente, está um conjunto original. final. Depois temos aqui o líder da equipe Merch, portanto temos aqui novamente o Roburgo, também com a sua fase notálica, temos também a cena do conjunto de Jardim, portanto a parte das costas e o emote embutido. Isto é a parte do conjunto final, apresentado na temporada 9 e que fez um evento espetacular. Temos também os cuteles duplos, força em duplo, portanto isto é o som que eles fazem, porque eles são nice, um som bastante diferente. Temos também a equipe Merch, armas e veículos com esta skin, muito colorida e animada, 500 feedbacks, está acessível também. Depois temos a Catastrofe, ok, hora de mostrar as garras, parte do conjunto gã, tóxica, é uma skin também nice, temos esta mochila, vamos ali a máscara e sim, portanto é uma skin que custa 1200 feedbacks, também está nice, temos a faceta, a faceta é uma skin que eu vou oferecer durante a temporada X, quando os robôs vieram para o jogo, 1200 feedbacks, também vou no seguinte porreirinho, é uma espécie de ninja, nem suei, é a dança que o robô faz quando venceu então o monstro do Pico Polar durante o live event e por acaso o Deadpool fica boeta nice a fazer isto, o Deadpool fica boeta nice a fazer tudo, mas pronto. Temos o papelão, personalizado portanto também do conjunto e por acaso também fica muito fixe o live, fica menos à maneira. Muito nice, 300 feedbacks, está acessível, molinhos da primeira. Temos o oivo, efeito maximizado à luz do bar, temporada 6, e temos então os itens do Deadpool. Este é o papelão que traz tudo, portanto traz o Dragon Corneo, que é um glider em que o Deadpool leva a pé ali em cima, mas fica mais nice. Temos a moto, de modinha. Está muito nice. Temos o microondas, em que ela aquece e deixa queimar as chimichangas. Temos então picareta dupla, as marretas carnudas, portanto é uma cena para picar e uma cena para bater. Um pouco ao estilo da Harley Quinn. Isto custa 3.100 V-Bucks, estava em promoção 2.000 V-Bucks e se comprarem algum dos itens singularmente, vocês terão desconto neste pack, neste pantal promocional, porque eles vão descontar o que vocês já compraram de forma singular. Por isso temos aqui, o singular é as coisas sozinhas e é o que está aqui. O criador já deve ter saído, portanto não se esqueçam de meter NetWeb outra vez. Ao fim de 15 dias reseta e aceitando então o criador vocês podem fazer as compras que quiserem, utilizando o meu código, que assim estão a ajudar a mim e também ao meu canal. Esta é a loja para o dia 5 de Abril de 2020. Eu sou NetWeb e devido ao que está a acontecer no mundo, lavem bem as mãos durante 20 segundos. Tomem cuidado vocês e os vossos familiares e sobretudo fiquem em casa. Ok? Vêm em Páscoa, têm um passo de batalha, têm muitos jogos, há muitos contos online, há muitas maneiras de passar o tempo em casa, a aprender, a jogar, a ver filmes, saiu muita coisa nova, etc. O certo é que tenham cuidado, ok? Eu sou NetWeb, espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que tenhas... Comente, partilha, subscreve se quiseres, partilha com os teus amigos, familiares, conhecidos, não conhecidos, nas tuas redes sociais e basicamente é isso. Mais uma vez é só NetWeb, fica bem, até à próxima atualização da loja ao vídeo. Arrasa!